Oi turminha, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com a apostila de matemática, tá? Nós vamos lá para a página 110, porque nós vamos fazer, vamos construir a nossa reta numérica, tá bom? Dá um pause, pega sua apostila e volta para assistir o vídeo. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que uma reta numérica, ela precisa ter a sua reta, como essa que vocês estão vendo aqui e que tem aí na apostila de vocês, e ela vai precisar ter números, né? Então, a primeira pergunta que vem aqui é a seguinte, qual é o primeiro número que vai representar na reta? Essa, tia Dani, vai colaborar com vocês. Vejam bem, a gente não começa do número 1, mas a gente começa do 0, tá? Então, o 0 é o nosso primeiro número na reta numérica. Bom, vamos lá então. Ele está me perguntando aqui, na letra B, falando para eu completar essa reta numérica. Então, é o que vocês vão fazer aí. Aí embaixo de cada tracinho, vocês vão colocar o número que vem depois. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vocês vão completar até terminar aí essa reta. Dá um pause e depois você volta, tá bom? Letra B. Complete a reta com os demais números, foi o que nós fizemos. Qual foi o último número que você colocou nessa reta que você desenhou? Você vai colocar aí no tracinho da letra B. Qual foi esse número, tá? A cada questão que a tia Dani for lendo, você dá um pause, responde e depois volta o vídeo. Tudo bem? Vamos combinar assim. Bom, agora ele está me perguntando na letra C. A reta termina nesse número? Quando a gente chega no fim da reta, eu acho que vocês talvez estejam vendo a minha reta aí ao contrário, porque a gente está trabalhando com o formato selfie. Mas, quando chega, ele tem uma setinha, bem aí no finalzinho. Essa setinha significa que a reta continua. Embora a gente termine um número aqui, ela vai continuar. Olha a setinha indicando. Então, essa reta terminou aqui? Não, ela não terminou aqui. Terminou eu escrever. Eu escrevi meu último número aqui. Mas a reta, ela continua. Bom, aí vem me trazendo algumas perguntas que são bem simples e eu vou ler com vocês. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Quais números estão antes do 5? Então, antes do 5, vocês vão colocar todos os números que vêm antes. Vamos para a página 111. Gente, não esqueçam de dar um pause, respondam e depois retomem o vídeo. Tudo bem? Vamos lá. Letra E. Letra E. Quais os números estão depois do 7 somente nessa reta construída? Tá? Então, que número está depois do 7? O 8, o 9 e vão indo até o último número que você escreveu na reta numérica. Letra F. Quais números estão entre o 3 e o 12? Quando eu falo entre, eu quero dizer no meio. Então, que números estão entre o 3 e o 12 no meio? Se eu tenho aqui o 3, um exemplo. E eu tenho aqui o 12, é um exemplo que a Tia Dani está dando para vocês. Eu quero saber que números estão nesse meio. Quais são esses números? Que números aparecem aí? Agora, a gente vai para o número 2. O número 2, ele é uma repetição, ele é uma construção também de reta numérica. Só que aqui, a gente vai construir letra A. Do 13 ao 21, então 13, 14, 15, 16, completar. Letra B. Do 25 ao 35. 25, 26, 27, 28, até o número 35. Letra C. Do 36 ao 42, 37, 38, 39. E a última liçãozinha é a letra D. Do 46 ao 54. 46, 47, 48 e vai até o 54. Essas são as nossas atividades da apostila, tá? A Tia Dani vai enviar para vocês um link de um jogo aqui embaixo. Esse link desse jogo, ele é para que você comece a usar o seu cálculo mental. Então, você vai trabalhar algumas continhas de matemática, tá? Sobre adição, para que a gente possa colocar em prática, tanto o que nós aprendemos semana, essa semana mesmo, né? Com as barrinhas de coisiner, quanto com a reta numérica. Então, a gente vai colocar em prática nesses jogos que vem aí para você, tá bom? Um beijo para você, tenha um lindo, lindo dia e muito obrigada aí por estar ajudando, colaborando, por estar fazendo as atividades em casa. A Tia Dani agradece de coração. Envio um coração para você e um beijo bem gostoso, tá bom?